Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, o que ainda tem na minha dispensa no finalzinho do mês. Bom, é bem o finalzinho do mês mesmo, hoje já é 31 de março e eu vou mostrar pra vocês o que sobrou aqui, já que está próximo o dia das compras. Então aqui, gente, tem um suco sozinho, eu não vou mostrar pra cá, porque aqui é a parte de remédio, tá mó bagunça aqui. É um suco desse aqui da Vilma de Goiaba, aqui tem esses pacotes de avoador, que é biscoito de polvilho que eu compro na feira. Então aqui eu tô repondo, então não sobrou, né, porque sempre eu tô repondo. Aí aqui sobrou esse pouquinho de macarrão aqui, ó, tem mais ou menos meio pacote de macarrão espaguete. Tem a torrada aberta aqui, gente, ó, tiraram uma só e não comeram mais, deixaram aberta, eu vou até colocar num pote. Tem esses dois pacotes aqui de bolacha de chocolate, daquela bolacha da Maizena, acho que é Maizena, Maria, da Mabel, gente, de chocolate. Aqui tem um pouquinho de nada de sucrilhos, ó, cereal. Aqui tem um pacote de bolacha Maria aberta de leite, né, sobrou só duas embalaginhas iguais a essa. Aqui tem dois pacotes de bolacha, uma da Vitarela e uma da Delicitar Integral. Lembrando que, gente, o outro pacote desse da Vitarela tá ali no pote, ó, o pote tá cheio. Esse aqui é porque o Rogério arrematou em um leilão, então ele trouxe pra casa e por isso tem outro aqui. E um pouquinho desse macarrão aqui, é macarrão parafuso, tem um restinho dele. Aí, gente, vindo aqui pra baixo, temos quatro miojos. Claro que tem miojo aqui que eu comprei fora da compra, né? Aqui eles não tem mais, aqui eu fui repondo durante o mês. Aqui tem um pacote de feijão, do feijão comum Dona Alice e um pacote de feijão preto. Aqui ainda tem um coco ralado, um creme de cebola, um coco ralado, aliás, um creme de cebola e um queijo ralado, corrigindo. Aqui tem mais da metade do pacote de macarrão cabelo de anjo, massa com ovos, eu uso só de vez em quando. Aqui tem um pacote de macarrão penne, desse aqui da Vilma, e um flocão, farinha de milho flocada e uma farinha de trigo, e acabou. E aqui tem um pacote de açúcar. Aqui ainda tem as duas seletas, né? Esse mês eu não usei elas, eu comprei e ainda não usei. Aqui temos um leite em pó que já tá aberto, tá pra baixo da metade, que eu faço muita vitamina. Canela em pó já tá aberta também, tá pra baixo da metade. Um mel que eu não mexi ainda. Um leite condensado. Ó, gente, isso aqui não é sujeira não, ó. É ralado mesmo do armário. Um leite condensado. Um chamate leão fuzê de morango, né? Que ainda tem uns cinco tabletinhos. Uma azeitona verde em conserva, fechada. O toddy tá pela metade, tá aberto. Tem duas massas de tomate. Um molho de alho novo, gente. O outro que tava velho eu joguei fora. Um milho no vapor, né? Milho verde. Esse aqui o Rogério arrematou no leilão também. Aqui tem um leite de coco do coco. Ainda ficou aí. Aqui tem um leite condensado moça também. Esse atum eu comprei também, gente, fora da compra do supermercado. Foi esses dias. Um atum ralado. O fermento em pó está usado já. Tá quase pela metade. Aqui ainda tem esse caldo de camarão. Tem esse creme de leite. Eu comprei fora do mercado também da compra. E do outro mês tem que limpar ali. Mas eu só limpo, gente, quando as compras chegam, tá? Aí aqui esse que foi do mês passado. Um creme de leite. Dois chazinhos de cidreira. Ali tem um chave de capa em cidreira, aliás. Duas gelatinas que eu não usei. E essas coisas aqui ainda continuam aqui também. Que são os negócios lá que eu comprei pra fazer sorvete. Aliganê, o tremostabe e o sabor. Nunca usei. E aqui ainda tem canela, tempero, orégano, canela, orégano, gelatina sem sabor, corante. Aqui tem ameixa aberta, ameixa seca. Aqui tem flocão de milho aberto. Aqui tem farinha de trigo aberta. Aqui tem aquele amendoim tipo paçoca, né? Tá aberto também. Aqui tem aveia também aberta. Aqui farinha de rosca aberta. Aqui são as coisas todas abertas. E nessa parte, gente, é isso, ó. Que sobrou aqui no mês. A visão geral pra vocês. Aí agora eu vou mostrar os produtos de limpeza. Bom, gente, de produto de limpeza o que sobrou foi isso. Esse vinho, ele tá pela metade. O vinho clorogel. Esse detergente tá cheio. Eu vou até levar ele pra cozinha porque lá acabou. A água sanitária, ó. Tá quase acabando. Tá por aqui, ó. Como vocês estão vendo. Aí esse azulinho aqui, ele tá inteiro. Em cheio, né? Eu usei o outro. Esse vênish tá aberto, ó. Ele tá quase acabando. Tem só um restinho. O amaciante tá aqui, ó. Pra baixo da metade. Quase acabando também. O último surf. Eu comprei dois quilos, ó. Tá pela metade. Eu abri já. E esse sabão de pedra. Então é isso, gente. Essas foram as coisas que sobraram aqui. É o que ainda tem na minha dispensa. No comecinho de março. Antes da compra, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo se o YouTube deixar. O que ainda tem na dispensa de vocês. Se vocês têm que comprar coisas fora da compra do supermercado. Ou se dá certinho pro mês. Eu vou amar saber, tá bom? Dá bastante joinha no vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal se é meu primeiro vídeo que você tá assistindo. Clica no sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.